Olá, boa noite. Acompanhe com a gente as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. Uma tecnologia moderna que vai ajudar a identificar de forma mais rápida e econômica a presença de vírus da dengue, zika e chikungunya em mosquitos Aedes aegypti. O novo método em desenvolvimento utiliza um equipamento de infravermelho e dispensa o uso de reagentes que muitas vezes são importados. A nova aposta dos pesquisadores do Instituto Oswaldo Cruz para detectar a presença de vírus da dengue, zika e chikungunya em mosquitos Aedes aegypti dispensa o uso de reagentes importados. Baseada num método simples, a nova tecnologia utiliza apenas um equipamento de raios infravermelhos, capaz de baratear em até 116 vezes o monitoramento da circulação de vírus. O barateamento do uso dessa nova estratégia, ele acontece devido a não necessidade de compra, não é mais necessário comprar esse material que é caro e que muitas vezes é importado, então não tem mais necessidade da compra desse material, então portanto se torna um método mais barato. O pesquisador da Fiocruz também destacou que com a nova tecnologia, o controle da presença de mosquitos infectados em uma determinada região será mais rápido e efetivo. Trazendo essa informação, esse mosquito para o laboratório e vendo se ele está ou não infectado, o próximo passo seria retornar com essa informação de maneira muito rápida para o município ou para o estado que está ajudando, que está apoiando o projeto e eles podem fazer intensificação do controle ao redor da casa onde esse mosquito infectado foi coletado. A nova técnica está em fase de testes finais. O que a gente sabe hoje é que o infravermelho consegue detectar a presença do vírus zika em mosquitos infectados em laboratório e agora a gente está indo para o passo seguinte que seria verificar se a gente consegue ter um resultado tão bom quanto o de zika para outros vírus e especial para dengue e para chikungunya. E um alerta do Ministério da Saúde. Cerca de 11 milhões e 800 mil pessoas ainda precisam se vacinar contra a gripe. A campanha foi prorrogada até o dia 22 de junho. Vale lembrar que com a chegada do inverno, a circulação do vírus da gripe aumenta e a população prioritária deve estar preparada. Podem se vacinar idosos a partir de 60 anos, crianças de 6 meses a menores de 5 anos, trabalhadores da saúde, professores das redes pública e privada, povos indígenas, gestantes e pessoas privadas de liberdade. De acordo com o Ministério da Saúde, o número de casos e mortes causadas pela gripe duplicou em 2018. Até o dia 9 de junho, foram registrados 2.715 casos da doença e 446 mortes em todo o país. E ainda falando de saúde, o número de fumantes no Brasil segue em queda. É o que revela a última pesquisa do Ministério da Saúde sobre o tema. A repórter Raíssa Lopes tem os dados e mostra também uma dica preciosa para quem quer apagar de vez o cigarro. Ações de conscientização e a criação de leis, como as que proíbem fumar em locais fechados e regulam a publicidade, fizeram com que o número de fumantes caísse nos últimos anos. Novos dados do Ministério da Saúde mostram que em 1990, quase 30% da população brasileira fumava. Em 2017, 10%. Curitiba, São Paulo e Porto Alegre são as capitais em que as pessoas mais fumam. Já Salvador foi a capital com menor prevalência de fumantes. Se somados os gastos em campanhas, tratamentos e previdência, o cigarro custa para o governo quase 40 bilhões de reais por ano. Essa desconstrução também do cigarro como coisa boa, isso vem junto com esse processo mesmo de restrição do uso do cigarro e dos lugares de fumantes. E, recentemente, o impacto importante foi causado pelo aumento do preço do cigarro. Isso fez cair o consumo de cigarro nesse grupo, especialmente, que é o de menor poder aquisitivo, e também fez cair o consumo entre aqueles que a gente chama de grandes fumantes, aquele que fuma mais de 20 cigarros por dia. Amarildo faz parte das estatísticas. Depois de 35 anos acendendo cigarros, decidiu que não queria mais ser fumante. Procurou ajuda e há um ano não coloca um cigarro na boca. Alguns amigos pararam de fumar e eu falei, por que eu também não posso parar de fumar? Está na hora de parar de fumar, né? Já deu o que tinha que dar. E para parar de fumar, o Amarildo encontrou ajuda neste grupo no Distrito Federal. Aqui o tratamento conta com terapia e medicamentos, como adesivo de nicotina, e é todo feito pelo SUS. Grupos como esse estão espalhados em postos de saúde de todo o país. Sheila é coordenadora aqui há quatro anos e garante que consegue bons resultados não só com os pacientes que param de fumar, mas também na chamada redução de danos, ou seja, com aqueles que diminuem o consumo de cigarros. Ela explica que, com a ajuda, parar de fumar fica mais fácil. O grupo oferece o suporte nessa parte de adesivos, de medicação, o suporte médico e o suporte do enfermeiro também. Sozinha é muito difícil. Algumas pessoas conseguem, mas é a grande minoria, a grande maioria consegue com a ajuda do outro, de um grupo, de apoio, que o ajude a passar por isso. A pessoa, primeiro, ela tem que saber que ela quer parar de fumar, porque se ela não tomar essa decisão, ela não vai parar de fumar. Eu posso dizer que é bem melhor ser um cigarro. E nós ficamos por aqui. Você pode rever todas as reportagens no YouTube e acompanhar a nossa programação ao vivo também pela internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho